A Barredência Elisa Lucas Rodrigues atua como secretária executiva adjunta dos direitos humanos do município de São Paulo. Trabalhar no município de São Paulo em direitos humanos é um desafio, é o maior desafio que eu já tive na vida. Porque o município de São Paulo que eu dizia ser um estado, não é um estado, ele é um continente. E esse trabalho permite que a gente vá muito para as periferias, a gente tem centro de referência de igualdade racial na Zona Norte, na Zona Leste. O prefeito Bruno Covas quer abrir pelo menos mais quatro centros de referências. Então, assim, é um desafio enorme, você lida com questões que vai desde feminicídio, a mortalidade dos jovens negros, que agora aumentou para 75%. Normalmente, a maioria, não estou dizendo o quê, mas a maioria dessa mortalidade é intruculência com a polícia militar. Isso não sou eu que digo, a própria polícia em São Paulo reconhece essa dificuldade. Então, assim, são várias. A questão da empregabilidade, quando você faz o recorte racial, nós estamos à frente, né? Estamos no pódio do maior número de desempregados, e aí eu estou falando do município de São Paulo. Elisa Lucas Rodrigues comentou sobre o apoio da Prefeitura de São Paulo, a 23ª edição da Parada do Orgulho LGBT, que hoje é um dos maiores eventos do mundo nesse gênero, e representa também as conquistas desse segmento. O impacto da Parada Gay economicamente para o município de São Paulo é muito grande, então tem apoio das empresas, mas a gente não quer ver só esse impacto econômico, né? É uma chamada à conscientização pelo respeito ao diferente. Eu aprendi muito em São Paulo em relação a esse tema. Claro que a gente também faz o recorte racial, e não precisa dizer que os travestis, que os gays, os homossexuais negros, são os que mais sofrem, né? Enfim, é um momento de reflexão, num momento que também às vezes se fala tanto em retrocesso, mas o estado de São Paulo, o município de São Paulo, é um guardião das ações afirmativas, e não permite que haja retrocesso. Elisa Lucas Rodrigues também presidiu o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, no período de 2003 a 2010, nos governos Serra e Alckmin. O conselho foi instituído em 1984 e está completando 35 anos, criado como resposta governamental às lutas empreendidas por diversas organizações negras, foi responsável por muitas conquistas, como lembra a ex-presidente do Conselho, Elisa Lucas. Olha, foram vários avanços. O primeiro é que em 1984, 96 anos após a abolição, cria-se uma instância, um órgão governamental, para tratar da questão racial. Isso foi no governo Montoro e um grupo de idealistas, como sempre, à frente, participaram. E, a partir do Conselho de São Paulo, foram criados os conselhos de Minas Gerais, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. A própria criação da Secretaria de Políticas Públicas de Igualdade Racial do governo federal veio através, foi oriunda dessa iniciação do conselho. E uma outra coisa também que a gente viu, é que, a partir do conselho, por exemplo, padres, vários padres, deixaram o conforto das suas igrejas, pastores também, sindicalistas, para se dedicar a conhecer e a ser parceiro das ações afirmativas para a comunidade negra. Então, o conselho, nos seus 35 anos, tem muito a comemorar. Então, o conselho, nos seus 35 anos, tem muito a comemorar.